Oi, queridos do segundo ano! Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar a partir do capítulo 5, que fala a respeito das desigualdades socioeconômicas, que são vários mundos em um mundo. Bom, o título desse capítulo vai falar principalmente sobre essas facetas de desigualdade que existem, tanto dentro de um país, de um continente, de um território, enfim. Por exemplo, por mais que hoje nós venhamos a viver um mundo tecnológico, um mundo avançado, que as empresas buscam cada vez mais tecnologia, esse desenvolvimento, ele não vai ocorrer de maneira homogênea. Esse desenvolvimento vai ocorrer de maneira heterogênea. Por quê? Porque nem sempre dá pra alcançar todos os lados, todos, por exemplo, todos os continentes do mundo. A gente sabe que tem países, que tem continentes, que possuem um atraso histórico, principalmente devido ao seu processo de colonização, levando uma lentidão maior no crescimento. Com isso, vai ocasionar desigualdades, tanto sociais quanto econômicas. Bom, mas quais são as causas históricas desse subdesenvolvimento? O subdesenvolvimento tem raízes históricas, que remete ao período das grandes navegações no século XV, quando os países europeus empreenderam a colonização de terras na América, na África e em parte da Ásia. Nessa fase de estabelecimento do capitalismo, como sistema econômico dominante no mundo, o comércio tornou-se a atividade mais importante. Os países buscavam controlar novas terras para terem acesso a mais mercadorias que fossem valiosas no mercado mundial. Bom, o que acontece? Quando a gente olha para o passado, desde o período das grandes navegações, com o avanço do mercantilismo, a gente vai ver que, por exemplo, o Brasil era uma colônia de exploração de Portugal. Então, todas as matérias-primas, os recursos que aqui tinham, foram explorados. Eram tirados e levados para a colônia. Eram tirados, aliás, levados para a metrópole. Eram tirados e levados para a metrópole. Com isso, o Brasil, como ele demorou bastante tempo para tornar-se independente dessa metrópole, houve uma atrasa nesse quesito econômico. Porque, até então, o Brasil era utilizado somente para ser explorado. Depois da independência, passou o desenvolvimento, começou ainda mais a abertura de portos, recebeu outras empresas multinacionais com o tempo, enfim. Então, essas causas históricas, que vai explicar com que alguns países venham a ser atrasados, relacionados aos outros, está principalmente devido ao seu fator histórico. Além da dependência econômica, os requisitos do colonialismo podem ser percebidos na concentração fundiária, na industrialização tardia, na concentração de renda e no processo de urbanização rápido e sem planejamento. Bom, algo que a gente tem, algo que herdamos historicamente, é a questão dos latifúndios. Por exemplo, não existe terra para todo mundo. Logo, vai ter uma pequena porção de pessoas concentradas com bastante terra e uma grande porção da população com pouquíssimas ou praticamente não tem terra. Isso é um resquício. Essa questão do latifúndio. Outra coisa que a gente percebe, a concentração fundiária, a industrialização tardia, enquanto a Inglaterra e a Europa estavam a todo vapor com a industrialização, veio chegar aqui no Brasil praticamente 100 anos depois. Isso mostra, principalmente, o nosso atraso relacionado ao que estava acontecendo com o mundo todo. Com isso, a concentração de renda vai ser numa pequena porção da população. E esse rápido processo de urbanização, quando as pessoas começaram a migrar rapidamente para a cidade, em busca de melhores condições de vida, de trabalho, tudo isso veio a ocasionar problemas, porque foi um crescimento rápido, acelerado, sem um planejamento. Com isso, surgimento das favelas, a questão da falta de saneamento básico, desemprego, a marginalização cresceu, entre outros. Aí a gente observa na figura a concentração fundiária, que são os latifúndios, e também essa urbanização acelerada, ou seja, as pessoas começaram a morar nas margens, nas áreas periféricas, proliferando ainda mais o número de doenças, a escassez, enfim. Mas como que nós podemos avaliar e mensurar essa pobreza? Bom, existem alguns indicadores socioeconômicos, que a partir desses indicadores, a gente pode classificar um país como desenvolvido, não desenvolvido, desigual, a uma igualdade maior. Para mensurar os diferentes níveis de desenvolvimento econômico do país, são utilizadas várias formas de indicadores. Entre os principais, nós temos... Bom, a gente vai ter aqui o verdinho, que é o PIB, que é o produto interno bruto. Vai ser somado todas as rendas de um local. A gente também tem a paridade do poder de compra, que é o PPC. Vai servir para avaliar o valor da moeda. A gente sabe que cada nação possui uma moeda. Bem como o custo de vida e faz-se a comparação com o dólar americano. Ou seja, a moeda, por exemplo, do Brasil, que é o real, vai ser comparado com o dólar. Para ver se está próximo, se está equivalente, se está desvalorizado relacionado ao dólar. Entenderam? Bom, a gente também tem o índice de Gini, que é o cálculo que vai medir a concentração da riqueza. Ele vai variar de zero até um. Ou vai ter uma igualdade plena dessa riqueza ou não. A gente tem também a renda per capita, que compreende a renda por pessoa. E é dado pela razão entre o PIB e a população. Ou seja, quanto de renda cada pessoa tem? Qual o poder de compra? Será que essa pessoa possui o necessário para sobreviver ou não? E nós temos também o produto nacional bruto, que é o PNB. Que é o resultado da soma do PIB com a renda que chega ao exterior subtraído da renda que vai para fora do país. Ou seja, é um cálculo que vai mostrar principalmente quanto que de riqueza nós temos comparado com tudo que o país produz em determinado período. E também o que essa população individualmente possui. É através desses indicadores que eu posso medir o poder de compra, se a moeda é valorizada, se existe uma igualdade social ou uma desigualdade social, entre outros fatores. Bom, a gente também vai ter a questão da renda nacional bruta per capita, que é essa questão do PPC. Que vai ser um cálculo para variar principalmente o poder, a paridade de compra. Outra coisa interessante que a gente fala quando fala do IDH. Agora, esses são os fatores que são levados em consideração, que é o índice de desenvolvimento humano. A gente tem a questão do grau de escolaridade, para saber principalmente a média de estudo da população. Quanto tempo que essa pessoa permaneceu estudando? Outra coisa é a expectativa de vida ao nascer, que também denominada de longevidade ou ainda esperança de vida. Esses fatores são fundamentais principalmente para que o governo, para que aquilo que é público, possa ter um olhar mais atento à população. E saber onde precisa investir, onde precisa reforçar, onde precisa ter mais políticas públicas para estar alcançando um melhor desenvolvimento humano dessa população. Ok? Bom, sobre o nosso próximo capítulo, a gente vai falar sobre as contradições socioeconômicas do mundo globalizado. Eu falei para vocês, por mais que venhamos a viver num mundo tecnológico, num mundo avançado, mas existem contradições, porque não vai crescer de uma maneira igual, de uma maneira homogênea como um todo. Bom, a respeito da globalização. A globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta. Bom, conforme a gente pode ver aqui na imagem, a gente vai ver o planeta e agora ele está ligado. Agora o mundo, ele não é mais cada um no seu quadrado, cada um no seu bloco, no seu lugar, não. Agora esse mundo, ele tende a ser interligado, principalmente com a tecnologia, diminui-se as distâncias. Por exemplo, aqui a gente tem através dos telefones celulares, a gente tem através dos aviões, hoje em dia é muito mais rápido. E de um continente para outro, uma viagem de avião que dura horas, antes, é você ir de navio, durava anos ou até meses, para você chegar em determinado lugar. A gente vai ver a questão dos produtos. Um produto que eu tenho aqui na América do Sul, a mesma pessoa tem na América do Norte, lá na Ásia, lá na Oceania. Ou seja, vai mostrar essa integração social, econômica, cultural do planeta. Mas de fato, o que seria essa globalização? O conceito de globalização, ele é dado por diferentes maneiras, conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia e história, que se pautam em seu estudo. É uma tentativa de síntese. Podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais, em escala mundial. Instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Ou seja, vai mostrar principalmente esse conceito, baseado nos olhares de diversas ciências, e vai mostrar essa integração das relações, através de objetos, através da cultura, através de outros aspectos. Mas qual é a origem? Bom, a sua origem, desde a sua origem, o capitalismo, ele integrou o mundo numa única economia. Com as grandes navegações, a descoberta de novas rotas, terras e o colonialismo. Ou seja, lá ali no início do avanço do mercantilismo, ali na questão das grandes navegações, já se começava, de fato, a promover essa globalização. Eu pegando produtos europeus e vendendo e trazendo para a América, eu vou promover um menor estreitamento e também uma relação direta entre esses locais. Que é isso que busca fazer a globalização integrar, diminuir distâncias. Bom, a globalização é um fenômeno completamente capitalista. E o reflexo que começou na época das conquistas dos novos territórios, que se desenvolveu principalmente, assim como eu falei para vocês, que começou nas grandes navegações, mas teve o seu auge através da revolução industrial. E após a Segunda Guerra Mundial, houve uma análise feita pelos economistas. E daí surgiu a criação do mecanismo diplomático e comerciais que deram origem à criação das nações unidas. Bom, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente depois teve a questão da Guerra Fria, depois o capitalismo cresceu em disparado, foi necessário alguns órgãos para estar regulando, organizando, principalmente, essa questão dessas relações comerciais. Olhem algumas características do modelo econômico da globalização. A economia, dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento em escala global, existem processos de... O processo de produção, eles são flexíveis, ou seja, vai se adaptar. A revolução das tecnologias de informação e de comunicação é uma doutrina neoliberal. Ou seja, a gente vai falar de um sistema global, um sistema econômico, que o objetivo é alcançar cada vez mais pessoas, é com que esse produto venha desenvolver-se cada vez mais. Com isso, vai ter uma flexibilização dessa produção para atender à demanda. Olhem algumas ideias sobre a globalização. A gente fala a respeito de mundo, que é integrar como um todo, dessas multinacionais, ou seja, empresas propriamente americanas, vai ter filiais em qualquer lugar do mundo. A gente fala dessa sociedade no mundo, principalmente, de conhecer, por exemplo, onde a gente pode conhecer qualquer lugar do mundo, sem necessariamente estar lá, através de fotos, através de relatos de pessoas que tiveram, através de ferramentas como o Google Earth, através dos meios de comunicação, internacionalização de marcas, ou seja, marcas, por exemplo, o símbolo do McDonald's, é conhecido em todo o mundo. Não importa como a palavra McDonald's vai estar escrita, se é em inglês, se é em árabe, se é em chinês, só pelo símbolo eu sei do que se trata, e as cores predominantes. Bom, quando a gente fala dessa globalização, todas essas palavras, elas vêm à tona. Por quê? Porque vai dar uma ideia de expansão. E também a desigualdade, ela é bem predominante, porque esse crescimento, ele não vem de maneira homogênea para todos. Bom, olha o que essa charge fala. Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. Se vocês observarem, o lado norte do globo, ele está bem maior do que o lado sul, do que a parte sul. Mostrando, então, dando a ideia que os países do norte são mais desenvolvidos. Os continentes que ficam na região norte, acima da linha do Equador, possuem um crescimento, uma riqueza, e mostra o sul do planeta menos desenvolvido, pequeno, menos integrado. Bom, mas quais são as vantagens e desvantagens? Bom, a gente vai ter como vantagem o combate à inflação, esse crescimento acelerado, principalmente, dos produtos e a desvalorização da moeda, a modernização da economia, maior disponibilidade de produtos com preços menores e mais qualidade, investimentos externos, que trazem tecnologias e que melhoram as relações com outros países, gerando trocas comerciais internacionais e outras culturas. Bom, a gente vai observar tudo isso como vantagem, trazer uma modernidade, uma diferente forma de se relacionar investimentos que podem ser essas empresas que podem se instalar em determinados lugares, gerando crescimento, desenvolvimento, emprego para a população. Mas nós também temos algumas desvantagens, como a necessidade de modernização e o aumento da competitividade produzir um efeito negativo. Bom, quanto mais máquinas nós criamos, nós estamos substituindo a mão de obra, levando ao crescimento do desemprego. A redução de custos e baixos dos preços obrigou as empresas a produzir mais com menos pessoas. Por isso, passaram a incorporar novas tecnologias e máquinas, gerando o desemprego. Olha aí outra causa. A desvalorização da cultura nacional fez com que as transnacionais se instalassem nos países mais pobres, explorando a matéria-prima e pagando mão de obra mais barata. Bom, outra coisa que ocorre. Quando a gente fala de globalização, vai ser deixado de lado alguns aspectos internos, alguns aspectos culturais internos, levando à padronização do modo de vida, à padronização da visão das pessoas dos produtos e deixando em consideração, não levando a cultura, os valores de determinados povos, determinadas nações. E fazendo principalmente com que a matéria-prima de países subdesenvolvidos, que é muito vasta, é muito grande, venha a ser cada vez mais exploradas por essas multinacionais. crescendo principalmente o impacto ambiental. Por quê? Quando fala de globalização, fala de crescimento, de rapidez, mas também de um impacto muito grande no meio ambiente. A respeito das desigualdades provocadas pela globalização, cerca de um bilhão e meio de pessoas, ou seja, um quarto da população, vive na absoluta pobreza, ou seja, com rendimento inferior a dois dólares por dia, e outros dois bilhões vivem apenas com o dobro desse rendimento. Como eu falei pra vocês, essa desigualdade, ela é muito grande. Porque assim como eu tenho uma população que tem acesso a tudo que é tecnologia, eu tenho um outro lado da população que alheia a tudo isso e mal tem água potável, comida necessária para sobreviver. Bom, vamos dar continuidade a respeito ainda sobre regionalização do território brasileiro. Esse aqui é o último capítulo para estar fechando esse mestre. Quando a gente fala a respeito de regionalizar, principalmente eu vou falar a respeito da divisão de um espaço ou território em unidades de áreas que apresentam um certo número de características que as individualizam. Por exemplo, o termo regionalização, eu vou dividir, eu vou dividir, por exemplo, aqui no Brasil eu tenho a região norte, região sul, região centro-oeste, sudeste e nordeste, ou seja, eu dividi o território brasileiro e agrupei agrupei estados com características semelhantes em uma mesma região. Ou seja, regionalizar é eu dividir para melhor estudar. Então eu vou dividir e agrupar pequenos grupos com características semelhantes para melhor ser estudado. Bom, o surgimento das divisões regionais oficiais está ligado à ideia de planejamento que se consolidaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, era necessário planejar e esse planejamento ia vir através dessas divisões para que melhor fossem exploradas e estudadas cada região brasileira. As divisões regionais, elas surgiram como forma de facilitar o planejamento regional e a integração nacional, ferramenta de planejamento essencial usada pelo governo. Ou seja, essa regionalização ela vai trazer benefício e um melhor estudo não só para a integração da população, mas também para que órgãos governamentais tenham parâmetros para saber onde prosseguir. bom, aqui vai ser a divisão oficial de 1940, que é completamente diferente da nossa atual. A gente vai ter aqui os Estados Norte, Nordeste, Leste, Sul, Centro-Oeste, baseado no conceito natural, ou seja, através do clima, do relevo. Os Estados-membros deveriam ser encaixados nas grandes regiões, resultado, pouca unidade natural das regiões. Bom, sobre a divisão regional de 70, é baseado no conceito de regiões homogêneas, vai ser a respeito da combinação de aspectos naturais e econômicos como predomínio do segundo elemento sobre o primeiro, ou seja, os fatores naturais até essa divisão de 70, eles vão ser levados em consideração bem mais do que os econômicos. A gente vai ter a questão das micro-regiões, por exemplo, o território do Acre é transformado em Estado, ou seja, o Brasil, ele ainda está desenvolvendo, principalmente, a respeito da sua região, para o modelo que nós temos atualmente. E essa divisão regional de 90, a gente vai ser baseado em macro-regiões de combinação de elementos demográficos. Por exemplo, a gente vai ter os territórios de Roraima e Amapá que são transformados em Estados. Vai ter a criação do Estado de Tocantins, a extinção do território de Fernando de Noronha e incorporado ao Estado. de Pernambuco. E essa vai ser a divisão regional oficial que nós temos atualmente. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Bom, essas regiões geoeconômicas ou complexos regionais, ela foi proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas. Para ele, a incapacidade da divisão oficial traduz o processo de integração e modernização nacional. Os complexos regionais refletem os resultados da integração econômica promovida pela concentração industrial do Sudeste. Os limites dos complexos não são os limites políticos administrativos do Estado. Então, foi classificado em três complexos, que é Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Isso daqui foi uma proposta desse geógrafo Pedro Pinchas, principalmente, para dar a questão da divisão para promover principalmente a integração. lembrando que essa divisão geoeconômica, ela não leva em consideração as linhas dos estados que nós temos de fronteiras e limites. Olha aí como é. Região Amazônica, Nordeste e Centro-Sul. Sobre cada uma delas, o complexo Amazônia é uma fronteira de expansão econômica nacional e problemas entre desenvolver e preservar o maior bioma do mundo. Vai estar falando principalmente do contraste que essa região precisa se desenvolver, precisa ter uma indústria atuante. Mas, em contrapartida, como que vamos fazer isso mantendo assim e preservando a floresta? Outra região que a gente tem, outro complexo, é a do Nordeste. Região com os piores índices de desenvolvimento humano do país. Hoje vive um acelerado crescimento econômico em alguns estados. Vai compreender principalmente essa área de seca, de pobreza, de miséria, que precisa ser desenvolvida, que precisa crescer, que precisa avançar. E a gente vai ter o complexo Centro-Sul, que é o coração econômico do Brasil. Representa a integração do Sudeste industrial e financeiro com o Sul agrícola industrial. Possui também graves problemas sociais, como violência, poluição ambiental e falta de moradia. Vai mostrar o crescimento acelerado, a expansão desse crescimento e, em contrapartida, os fatores negativos, como a violência, polícia ambiental, falta de moradia, entre outros. Bom, nós ficamos aqui. Qualquer dúvida estou à disposição e vou deixar uma atividade aqui embaixo para vocês estarem fazendo.